Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas, vulgo Cruzeiro Esporte Clube Hoje nação do Celeste, vamos falar sobre o candidato à eleição do Cruzeiro, galera Sérgio Santos Rodrigues Que analisou as expulsões de conselheiros, né? E disse, não cabe ao presidente assinar O advogado disse que presidente interino não poderia ter assinado exclusões, beleza? Eu acho que com essa aí já manchou sua candidatura à presidência do Cruzeiro E também vamos falar sobre a desvalorização do Real, galera Que complicou o Cruzeiro e Atlético em pagamentos de dívidas na FIFA E negociações para contratar reforços Euro e dólar dispararam nesse início da crise do coronavírus no Brasil Mas antes da gente ir para o vídeo, já sabe Se ainda não for inscrito aí no canal, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações, né? De quando tiver vídeo novo, beleza? E também deixe aí nos comentários a sua opinião sobre a fala do Sérgio Santos Rodrigues, beleza? Contra, né? Contrária às expulsões dos integrantes do Conselho, né? Conselho Deliberativo do Cruzeiro Que foram expulsos aí por envolvimento com a antiga gestão, né? E com o clube recebendo dinheiro indevidamente, beleza? Então, vamos começar falando sobre, né? Isso aí, né? Sobre essa notícia da exclusão dos conselheiros, né? E sobre a fala do Sérgio Santos Rodrigues, galera Porque o candidato à presidência do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues criticou o presidente exercício do clube E do Conselho Deliberativo José Dallai Rocha Pela expulsão de 30 conselheiros assinada na última semana Para Sérgio, a decisão da exclusão cabe apenas ao Conselho Deliberativo Que é um órgão independente Abre aspas Não cabe ao presidente do clube revogar como não cabia assinar Quem conhece o Conselho, o Estatuto e o Regime Interino, né? Interno do Cruzeiro E está disponível no site Basta ler lá pra ver, né? Pra poder ver isso Quando me perguntaram isso, eu já respondi outra vez Eu fiz uma analogia com minha entidade de classe Que é a OAB Temos um grande presidente que é Raimundinho Não cabe a ele punir um advogado Disse Sérgio a 98FM Ainda continuou Existe um conselho que está previsto no Estatuto No caso do Cruzeiro E ali está previsto como deve ser o julgamento E como deve acabar O torcedor pode ficar tranquilo Não vai caber a mim tomar qualquer decisão Seja positiva, seja negativa Está muito claro lá Cabe ao Conselho Deliberativo Que é um órgão autônomo à presidência executiva Complementou, né? O... O Sérgio Santos Rodrigues, galera Como presidente do Conselho Deliberativo, né? O José Dallé Rocha entendeu que sua assinatura bastava Para expulsar os 30 associados Que foram remunerados, né? Na antiga administração do ex-presidente Wagner Pires de Sá O Estatuto impede tal prática, né? E vários deles já admitiram que vão buscar a justiça Para que possam retomar seus cargos Alas, né? Do clube também entendem que Há necessidade de que a expulsão seja assinada Ao pelo menos, né? Outros integrantes da mesa diretora do Conselho Estão na lista dos expulsos Do filho do Zezé Perrella Gustavo Perrella, traficante de drogas E o ex-diretor-geral durante a administração De Wagner Pires de Sá Sérgio Nonato Ainda integram o grupo integrantes do núcleo de gestor, né? É... Duro da Família União, né? Principal ala de apoio a Wagner Pires de Sá No Conselho Deliberativo São eles Vitório Galinari Luiz Cláudio Chedinho Rocha Hudson Barbosa de Moura E Wilmer Zaratini Mendes, galera E quando eu falei que o Gustavo Perrella é traficante de drogas É porque foi apreendido um helicóptero, né? Dele próprio, né? Daquela época do Aécio Neves, vocês lembram? Cheio de cocaína E o helicóptero era de quem? Gustavo Perrella Então é traficante sim Não tem outro esquema, beleza? E bora pra segunda notícia do vídeo, galera Era porque a desvalorização, né? Do real diante do dólar e do euro Complica bastante os clubes brasileiros no mercado, né? Da bola Nos casos de Cruzeiro e Atlético A preocupação se dá principalmente por dívidas na FIFA Referentes a contratações não pagas Nesse sábado, 25, o dólar equivalia a 5,59 Ao passo que o euro correspondia a 6,5 Houve redução em comparação à sexta, né? Quando a moeda norte-americana era cotada a 5,73 E a da União Europeia a 6,18 A baixa no real se dá tanto pelos efeitos econômicos Da crise do novo coronavírus, Covid-19, no Brasil Quanto pelos atritos políticos protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro No cenário menos turbulento, em 1º de janeiro de 2020 O dólar estava a 4,2 reais, né? 4,2 E o euro estava a 4,51 Em razão da variação cambial O Cruzeiro precisou recalcular as cifras, né? De 19 processos na FIFA Entre os quais envolvendo as compras dos direitos econômicos de Arrascaí Defensor do Uruguai Luiz Caicedo, Independiente Del Valle do Equador Rafael Sobbs, Tigres do México E Riascos, do Morelia do México No dia 31 de janeiro, o núcleo dirigente transitório Divulgou nota no site oficial do clube Informando que o passivo estava na casa de 53 milhões de reais 25 milhões no primeiro semestre de 2020 22 milhões no segundo semestre de 2020 E 5 milhões em 2022 Em 14 de abril, o conselho gestor publicou no portal da transparência A correção das dívidas na FIFA 81,4 milhões 36,6 milhões no primeiro semestre 43,7 milhões no segundo semestre E 1,1 milhões em 2021 O Cruzeiro sabe que a FIFA não vai aceitar carência para pagamento Saulo Frois, presidente do núcleo dirigente transitório, diz que há duas saídas Tentar o parcelamento de 6 a 8 meses Ou recorrer ao empréstimo bancário Abre aspas Não adianta tirar ponto do Cruzeiro ou rebaixar para a Série C ou D Os clubes querem receber e o Cruzeiro quer pagar O que queremos é um parcelamento de 6 ou 8 vezes Se não for possível, podemos recorrer a uma instituição financeira Nossa ideia é resolver isso até o dia 31 de maio Ressaltou o dirigente ao Supersportes O Atlético, galera, também sofre com a queda do Real, né? Pois deve 1,8 milhões de euros ao Odinés da Itália Pela contratação do meia Michael Suel em maio de 2014 O prazo para pagamento é nesta terça-feira, dia 28 de abril, hoje Em entrevista recente, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, disse que o dinheiro já está separado para quitar a dívida A rádio Itatiaia, em 3 de abril, mencionou o valor de 10 milhões de reais Já no dia 20, citou 12,5 milhões de reais ao canal do jornalista Breno Galante, no YouTube Porém, segundo a Itatiaia, o ONU pode atingir o patamar de 15,7 milhões Contando correção, multa, juros e impostos, viu galera? E por que eu estou falando também sobre a dívida do Atlético? Porque, galera, isso é para a gente ver que não é o Cruzeiro que vai atrasar pagamento O Cruzeiro estava tudo bem encaminhado até essa crise por causa do coronavírus E a gente precisa, sim, tomar uma precaução Porque o Cruzeiro, galera, tem várias multas, várias dívidas na FIFA Jogadores que nem foram contratados recentemente Jogadores há muito tempo que foram contratados Só que foram contratados pelo Gilvan O Gilvan não pagou, deixou para o Wagner O Wagner não pagou e gastou dinheiro E agora o Cruzeiro está sem dinheiro e está tendo que correr atrás Eu acho que o empréstimo bancário vai ser, sim, de bom proveito para o Cruzeiro Mas, para mim, o Cruzeiro tem que pegar esse empréstimo antes das eleições Para que o próximo candidato, seja Sérgio Santos Rodrigues Ou seja, Ronaldo Granata, não gaste à toa Não deixe para eles Pague agora, pegue o empréstimo agora e já quite uma parte das dívidas agora, beleza? Então, galera, e apesar daquela fala do Sérgio Santos Rodrigues Eu acho que o Cruzeiro não tem um candidato bom para ninguém de nós apoiar aqui, beleza? Sérgio Santos Rodrigues e Ronaldo Granata Eu gostaria bastante que o nosso presidente fosse o José Dallai Rocha Ou alguém do conselho gestor Mas, pelo que tudo indica, não vai ter, né? Até porque essa galera está com sede de poder mesmo E quer acabar com o Cruzeiro de qualquer maneira Isso aí é o que eu vejo, né? Depois de um cara falar que defende a não exclusão de conselheiro que roubou o clube Conselheiro que... A coisa está no artigo do Cruzeiro, está na constituição do clube E a galera ainda fala que não podia, né? Beleza, então é isso aí Não podia, então Imagina quando virar presidente, então, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera Muito obrigado você que assistiu Se gostou, deixa o like Se não for inscrito aí no canal, se inscreve Ativa o sininho Que você recebe as notificações quando tiver vídeo novo, beleza? E também deixe sua opinião nos comentários Sobre a fala do Sérgio Santos Rodrigues Sobre esse aumento na dívida exponencial com a FIFA, beleza? Obrigado a todos Valeu, até a próxima Falou, Nação Azul Celeste Valeu, fui! Tchau, tchau Tchau, tchau